Zé Ca tem muita importância, o 25 de Abril tem muita importância, mas essencialmente o que me deixa feliz por estar aqui esta tarde, e desde já vos agradeço por terem decidido partilhá-la connosco, é o facto de sentir que Zé Ca Afonso existe na minha vida como cantora, como se de um pai se tratasse. Foi com a música de Zé Ca Afonso que eu cresci enquanto cantora, enquanto amante da língua portuguesa e da música portuguesa de um modo geral. Ora, estar aqui esta tarde a celebrar essa mesma música, essa mesma língua, e este país que é simultaneamente, eu acho às vezes, a minha maior paixão e o meu maior desalento, tem muita importância para mim e estou de facto muito emocionada e feliz por estar aqui. Ainda que estejamos em Abril, eu sugiro que falemos sobre Maio. Parece-vos bem? Maio Maduro Maio. Espero que cantem comigo. Maio Maduro Maio, quem te pintou? Quem te quebrou, o encanto nunca te amou. Raiava o sol lá no sul. E uma falo a vinha lá de Istambul. Sempre depois da sexta, chamando as flores. Era o dia da festa, Maio de amor. Era o dia da festa, Maio de amor. Era o dia de cantar. E uma falo a vinha lá de Istambul. Uma falo a vinha lá de Istambul. Vendo o soro da vida que mata a dor Manda ver Maio nascer Que a voz não desmoreça a turba rondeu Maio com meu amigo quem der já Sempre no mês do trigo se cantará Em forma a fúria do mar Que a voz não desmoreça vamos lutar Cantam conosco? Numa rua comprida é o rei pastor Vendo o soro da vida que mata a dor Manda ver Maio nascer Que a voz não desmoreça a turba rompeu Maio com meu amigo quem der já Sempre no mês do trigo se cantará Que a voz não desmoreça a turba rondeu Que a voz não desmoreça a turba rondeu